O que é o G-Code? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Muito bem, o G-Code são as linhas de código que a máquina lê e interpreta em movimento. O G-Code é um código universal, então é uma linguagem universal de programação de máquina CNC, é o padrão ISO 1056, então a gente pode programar qualquer router CNC ou qualquer máquina CNC do mundo usando o G-Code. Então a máquina lê os códigos que contém as informações para a máquina fazer os movimentos para produzir a peça. E o G-Code é composto basicamente por códigos G e códigos M e outras funções auxiliares que a gente vai ver aqui durante essa aula. E também, lógico, o G-Code tem as coordenadas dos eixos X, Y e Z para a máquina poder fazer os movimentos com precisão para produzir a sua peça. Então vamos começar entendendo um pouco do G-Code aqui. Um dos comandos mais populares que tem no G-Code é o comando G0. G0 é o comando de movimento de avanço rápido, ou seja, o movimento que a máquina faz rápido. O movimento no vazio, que muitos fabricantes falam, movimento no vazio, movimento de avanço rápido. Ou seja, não está programado um avanço, ela vai se movimentar no avanço máximo que a máquina pode se movimentar. É o movimento rápido, movimento de G0. Então geralmente ele é composto dessa forma, vem o código G na frente e as duas coordenadas, X, Y ou até mesmo Z em seguida. Então vai ser G0, 0, X, 0, Y, 0. Nesse exemplo aqui, a máquina vai se posicionar no ponto 0, depois vai dar o comando de G0, X, 100, Y, 200 e vai se posicionar lá no ponto inicial do trabalho, por exemplo. Então é assim que funciona o G0. Outro código do G-Code que é muito popular é o G01, ou seja, o movimento linear com avanço programado. Ou seja, é um movimento em linha reta, mas tem um avanço programado. O que é o avanço? É a velocidade programada em milímetros por minuto que a máquina se movimenta para fazer os movimentos. Então no G0 nós não temos como programar o avanço. G0 é movimento máximo que a máquina pode andar. No G1 sempre vai estar seguido do avanço, e o avanço é representado pela letra F. Então aqui nós temos um exemplo. A máquina se posiciona em G0, faz um movimento rápido até o X, 100, Y, 100. Depois ela pega um movimento programado com F1000, ela vai fazer um G01 de X100 para Y200, X100, Y200, vai vir aqui em cima com F1000. Então ela faz um movimento rápido em G0, depois ela pega um movimento programado, ela vai andar mais devagar a mil milímetros por minuto. E depois ainda é que ela vai pegar um segundo avanço programado, porque ela vai descer no eixo Z 5 milímetros a 500. Então ela vai rápido no G0, vai pegar o F1000 para trabalhar aqui um avanço de mil, e depois um avanço de 500 para descer. Só para você entender. Então sempre é movimentos lineares com avanço programado. Então o avanço, também conhecido como avanço de trabalho ou feed rate, lá na parte de programação que você vai ter acesso aqui no clube, você vai ter acesso como configurar os avanços da frez ou feed rate. Então o avanço sempre é representado pela letra F. Na programação nós identificamos os avanços com nomes diferentes. Quando o avanço é nos eixos X e Y, nós chamamos de avanço, avanço feed rate normal, avanço de trabalho normal. Então está aqui o exemplo, G01, X100, Y100, ou seja, só os movimentos de X e Y é o avanço de mil. Ou também quando movimenta os três eixos juntos, X100, Y100, Z50, também a gente chama de avanço de trabalho. Vai ter o F no final, F1000 aqui, então geralmente é a configuração da estrutura da linha do código, mas a gente chama de avanço. Agora, quando o avanço é no eixo Z-, quando o avanço vai entrar na peça, nós chamamos de avanço de ataque ou avanço de descida. Aqui temos o exemplo, G01, Z-1, F500, é o avanço de quando a fresa entra na peça. Então geralmente a gente trabalha com avanços maiores em X e Y, quando a fresa vai incrementar na peça, a gente diminui o avanço. Por isso é chamado de avanço de ataque ou avanço de descida. E também, muitas vezes, pode ter a configuração lá no Gcode que vai ter o avanço dos três eixos, vai ter o mesmo avanço aqui, o F1000 no Z, mas percebe que não entrou na peça, ele está acima da peça 1mm. Isso vai mudar o avanço para o avanço de ataque quando realmente entrar na peça. Então aqui que vem o avanço de ataque. Então, resumindo, o F sempre vai ser o avanço, mas muitas vezes você vai ver lá no Gcode que vai ter diferenças dos valores dos avanços, porque em certos momentos vai estar trabalhando com X e Y e quando pega o avanço de ataque vai estar trabalhando com um avanço menor, que é somente no Z. E aqui nós temos então alguns exemplos de formatação do código G. Pode ser diferente de acordo com o tipo de máquina, mas percebe, aqui são seis exemplos do mesmo código. Então, nesse exemplo aqui, o que é a formatação? É o espaçamento, a quantidade de caracteres. Então, percebe, no exemplo 1, o G0 é G00. Nós temos dois zeros depois do G para identificar o G0. Mesma coisa com o G01. Mas percebe que aqui, no exemplo 4, G0 só com um zero é a mesma função do G0. Então, é só uma questão de formatação. Mesma coisa com o G1. O G1 é igual ao G01. Também nós temos aqui no exemplo 2 a questão dos avanços. Percebe que aqui no exemplo 1 ele tem avanços, ele tem X e Y em todas as linhas e o avanço em todas as linhas. Já no exemplo 2 aqui, ele vai começar aqui, ele vai pegar aqui o G01-X200-F1000 e depois ele não repete o avanço. Por quê? Ele pegou o avanço que estava na linha anterior. Então, a máquina entende que não precisa colocar o avanço aqui nessa linha porque já segurou o avanço da linha anterior. E só vai ter um código de avanço quando vai mudar o avanço. Ou seja, de F1000, manteve F1000 nessa linha. Nessa próxima linha aqui, como mudou o avanço, pegou um incremento aqui, fez um movimento de ataque, mudou para F200 para baixar o avanço. Então, mudou o avanço. Incrementou na peça, quando foi andar no eixo Y, mudou novamente o avanço. Depois, na próxima linha, não colocou o avanço porque ela já usou o avanço de cima, manteve o mesmo avanço. Então, quando você configura o avanço, a máquina sempre mantém o último avanço que foi programado. No exemplo 3, o que muda aqui? O que muda aqui, nem colocou aqui o G01, por exemplo. Começou com o G00, pegou um avanço aqui e aqui embaixo, Z1. O que significa? Vai fazer um movimento com o G01 para a coordenada Z1. Depois, um movimento para Z-1 e trocou o avanço. Depois, aqui manteve Y200. O que é o Y200? Vai fazer um movimento com o G1 para a próxima coordenada. Então, percebe que ele já enxugou o código, já fez um código mais enxuto, mais básico, sem muitas linhas. Aqui no exemplo 5, nós temos, por exemplo, mais casas decimais. Mesmo sendo uma medida redonda, vai ter casos que algumas máquinas vão colocar aqui o ponto 000, mesmo não tendo uma medida quebrada. Ele vai colocar sempre o valor cheio das seis casas decimais ou quantas casas decimais tiver. Então, esse é o outro exemplo. E aqui também, no exemplo 6, muitas vezes vai ter máquinas que vão trabalhar com o número da linha do programa, o número da linha do Gcode, para identificar linha por linha. Linha número 1, N, number 1, linha número 1, linha 2, 3, até chegar lá na última linha. Por que isso é legal? Porque você pode, por exemplo, reiniciar um programa através da linha que parou a máquina. então você vai lá e depois vai digitar linha X, linha 2000 lá, você vai apertar o play e vai começar da linha 2000, então basicamente é essa a formatação do código G, então percebe que existem várias maneiras de formatar o mesmo código G, isso vai mudar de máquina para máquina, tem máquinas que são mais simples e entendem o G-Code mais limpo, tem máquinas que são mais complexas e precisam que o G-Code seja especificado com uma formatação mais específica, muitas vezes vai ter espaços, não vai ter espaços, vai ter vírgula, vai ter ponto, mas percebe que é o mesmo código, só muda a formatação, o jeito de escrever o código, outro código que você também vai encontrar no G-Code é o G02 e o G03, G02 é o movimento de arco horário, G03 é o movimento de arco anti-horário, então aqui temos um exemplo, um exemplo aqui que o nosso arco vai começar aqui em X100 e Y100, vai fazer aqui um movimento do arco até chegar lá no X200 e Y100, porém ele vai colocar outro comando aqui no meio, o I50 e o J0, o que significa? Significa os vetores do centro do arco em relação à coordenada, então percebe, ele vai colocar o Y50 em relação ao X, ou seja, vai fazer aqui no meio o ponto central do arco, ou seja, vai ser aqui em X150, ou seja, o I50 em relação ao X, então começou aqui no X100, vai ser aqui X150, o centro do X e o centro do Y, que é o J, vai ser zero, porque não movimenta, isso é relativo à última coordenada, mas percebe, isso o G-Code gera automaticamente, você não precisa saber o que é como fazer um G-Code, porque o software gera o G-Code automaticamente, mas para você entender que o G02 é um arco no sentido horário e o G03 é um arco no sentido anti-horário, que começa nesse exemplo aqui, ele começa em X200 e Y100, vai fazer um arco para a esquerda até chegar na coordenada X100, com o centro do arco definido pelo I e o J aqui em relação ao último ponto, só para você entender. E também é importante dizer que o mesmo arco pode ser feito através de pequenos segmentos de reta, percebe-se esse exemplo que eu fiz aqui, também é um arco, aqui eu dei um zoom no arco, ele vai fazer pequenas retas para fazer o arco, ou seja, percebe que o G-Code, ele fez o G-Code tudo com o G1 aqui, tudo com o G1, pequenos segmentos de retas para fazer o mesmo arco. E o que muda isso lá na máquina, na prática na máquina? Não muda nada, a precisão é a mesma, o que vai mudar é que vai gerar um G-Code mais comprido, mais extenso, um arquivo maior. E isso é um problema para o professor Fernando? Não, não é um problema, por quê? Antigamente, lá atrás, antes dos anos 2000, que a gente trabalhava com disquete e tinha um limite de capacidade para colocar o disquete na máquina, por exemplo, sim, era um problema, porque você comparar um G-Code feito com G2 e G03 e comparar com um G-Code feito só com G01, ficava 10 vezes maior o tamanho do arquivo, na época se trabalhava com Kbytes, hoje em dia a gente trabalha com Terabyte, então, antigamente era um problema, mas hoje em dia não é problema, porque toda conexão com a máquina é feita ou com pendrive ou mesmo por rede, então, hoje em dia, nós não temos limite de tamanho de arquivo, inclusive, a maioria das máquinas vai gerar o arco sempre com o G1, e aqui eu dei um zoom e lá na máquina não vai comprometer a qualidade do arco, então, só para você entender que você vai encontrar, às vezes, máquinas que trabalham com G2 e G3 para fazer o arco, mas também a mesma máquina pode fazer arcos com o G01, com pequenas linhas retas para fazer um arco. RPM, como é que a gente liga RPM lá com o G-Code? Então, a letra S representa a velocidade da rotação do spindle, então, o S é que vai ligar o spindle, né? E a função M3 liga o spindle no sentido horário, ou seja, aqui temos exemplo, S15000, M3, o que quer dizer? Quer dizer que vai carregar 15.000 RPM, né? 15.000 RPM e vai ligar no sentido horário o spindle. 15.000 RPM está ligando aqui, então vai ter o exemplo do G-Code aqui, outro exemplo aqui, que pode estar separado, inclusive, aqui o G-Code, né? Ou pode estar na mesma linha da coordenada, isso não muda, a ordem não muda. E para desligar o spindle, vai ter, então, o comando M5, então vai ter máquinas que vão trabalhar, lá no final do programa vai ter o M5 para desligar a RPM, né? Para a máquina poder se desligar. Fim do programa, muito bem, a função M30 significa o fim do programa e também desliga o spindle, né? Então, o M30 é o fim do programa com volta ao começo, mas não é que vai repetir o programa, né? Ele só vai voltar lá no MAC3, aqui no MAC3 ele vai voltar o programa para a primeira linha. Só isso, quando tiver o G-Code carregado aqui. Não quer dizer que vai reiniciar o programa de novo, não é só para um fim visual, para você entender qual programa você acabou de executar. E o M2 é o fim do programa com a parada lá na última linha do programa aqui no MAC3, vai parar na última linha que leu. Então, é só uma questão visual, né? Então, aqui temos um exemplo, o exemplo 1 vai ter o G-Code com o M30. O que acontece? Então, o M30 também desliga tudo que tem na máquina. Desliga a refrigeração, desliga o spindle, por exemplo. E o M2 também desliga o spindle, desliga a refrigeração. Porém, a diferença está aqui no visual do MAC3, por exemplo. Então, aqui o M30 vai voltar para a primeira linha do programa para você ver qual programa eu executei. Muitas vezes tem o nome no começo do programa, então você vai dizer, ah, eu executei o programa tal. E o M2 vai parar o programa, vai finalizar o programa, mas vai ficar marcado a última linha no MAC3. É só uma diferença visual. Acionamento da ferramenta. Então, por padrão, toda máquina trabalha com ao menos uma freza. Então, você vai ter uma máquina com um spindle, por exemplo, ela vai ter uma freza que vai estar trabalhando. E aqui no G-Code nós temos o comando de acionamento da freza para a máquina entender que está pegando uma freza para trabalhar. Isso é padrão de G-Code. Então, por padrão, o comando T mais o número da freza e o comando de troca M6. Então, sempre vai ter aqui T1, que é a freza 1, M6. Ou seja, o G-Code está informando para a máquina para pegar T1 e acionar T1. Ou seja, T1, M6. Pegou a freza 1. Então, por padrão, vai ser sempre isso aqui. E aí, em máquinas que usam um magazine de troca de ferramenta, um pente de troca de ferramenta, vai ter os comandos para fazer a troca da freza, a troca da ferramenta. São as chamadas máquinas ATC, o que significa ATC, Automatic Tool Change. Então, o G-Code gera um comando de troca usando as funções G43 e o corretor H para pegar a informação da tabela da máquina para compensar as alturas da freza. Então, um exemplo aqui, aqui nesse exemplo desse G-Code aqui. Pegou a T1, imaginar que a T1 é a freza topo reto. Pegou a T1, acionou a T1, foi lá e fez a troca. E aí, o G-Code carregou aqui, pegou o comando G43 e carregou o corretor 1 aqui, lá na tabela da máquina. Então, está trabalhando com a T1 e vai estar informando. Aqui no MAC3, vai estar sempre informando aqui o Tool, a posição da ferramenta e aqui o fator de correção do H, por exemplo. Então, tem um H1, geralmente o H é igual ao T, para pegar a mesma freza na tabela. E aí, quando vai trocar de freza, vai pegar a T2, que é uma freza e outra freza, vai trocar para a T2. Então, a máquina foi lá, pegou a T2 e já carregou aqui no painel da máquina, já carregou o H2, que vai ser o fator de correção, o offset, em relação à primeira freza. Para quem nunca trabalhou com máquinas de troca de ferramenta automática, o que acontece? Quando você coloca as frezas na máquina, você vai colocar a T1, vai fazer o zeramento lá no sensor. Vai colocar a T2, vai fazer o zeramento lá no sensor. Então, sempre que você colocar as frezas na máquina, você vai estar zerando as frezas no sensor para a máquina, salvar isso numa tabela interna lá no painel da máquina, para a máquina saber as diferenças das alturas que tem em relação às frezas, em relação entre as frezas. Então, quem manda na máquina sempre vai ser a T1, e depois todas as frezas que você pegar estão zeradas em relação à diferença de altura em relação a T1. Então, vai ter freza mais curta, freza mais comprida. Então, por isso que quando você coloca na máquina, você zera todas as frezas antes. E quando você gera o G-Code aqui, o G-Code carrega esse comando G43 e o fator de correção H para poder informar e usar essa tabela para compensar a diferença das alturas para fazer as peças com as medidas certas e acabar não dando uma colisão lá na sua máquina. E agora tem uma notícia importante. Mesmo com máquinas com um spindle, tem como você trabalhar com várias frezas, fazendo uma troca manual ou até uma troca semiautomática. Aqui no Clube Master Router, quem é aluno vai ter acesso às aulas onde você aprende como usar várias frezas para fazer essa troca semiautomática, para produzir uma peça com várias frezas, para você fazer peças diferenciadas. Estrutura do programa. Muito bem. Basicamente, o G-Code, aqui eu expliquei o básico do G-Code, para você entender o que você está olhando na tela do Mac 3 ou na tela da sua máquina, por exemplo. Mas a estrutura do G-Code é composta por um cabeçalho. Aqui tem um G-Code mais completo. Um cabeçalho, meio e fim. Então, aqui no cabeçalho, geralmente temos as informações dos planos de trabalho. Por exemplo, aqui tem o G21, que é medidas em milímetro. G90, que é coordenada em absoluto. Temos aqui o G54, que é a origem peça da peça 1. O G17, que é o plano de trabalho de X e Y. Então, o cabeçalho muda aqui, conforme a máquina. Vai ter mais ou menos códigos conforme a sua máquina. Também vai ter os comentários aqui, está vendo? Nesse caso, é um pós para Mac 3, que foi criado na data, na hora, o tamanho do material, o nome do programa, o nome da freza que está usando. E também vai ter máquinas que vão ter mais comandos, como comando de carga de chapa, comandos para ligar a bomba a vácuo, comando para ligar a refrigeração. Então, tudo isso no começo, no cabeçalho, para a máquina entender tudo o que precisa antes de começar a fazer os movimentos. E aqui na parte do meio do programa, é o que nós vimos até agora. Vai ter, então, aqui os movimentos para fazer a usinagem, as trocas de fresas, se tiver troca de fresas ou não. E no final do programa, basicamente, vai ter todos os comandos que desligam a bomba a vácuo, desliga a carga ou aciona a descarga, por exemplo, e o comando de final de programa. Então, basicamente, é assim que funciona a estrutura de um G-Code. Para quem é aluno do Clube Master Router, aqui em barco desse vídeo, vai ter um PDF explicando mais detalhadamente o que é cada G-Code, e uma lista de todos os G-Codes e códigos M e funções preparatórias e adicionais que as máquinas usam para você se aprofundar ainda mais no assunto do G-Code. Porque tem bastante códigos, então, nem todo mundo vai estar utilizando todos esses códigos. Então, por isso que eu fiz essa aula mais resumida, explicando aqui o básico do G-Code, as principais funções. E para quem quer se aprofundar ainda mais, aqui embaixo desse vídeo, aqui embaixo dessa aula, vai ter um PDF adicional com todos os G-Codes para você aprender e se aprofundar ainda mais no assunto. E como gerar o G-Code? Então, nos softwares de programação de máquina, como o Aspire, o Articam, o Fusion, entre outros softwares, existe um comando que a gente clica lá, depois que você fez a programação da sua peça lá no software, tem um comando que você vai gerar o seu G-Code. Então, existem os pós-processadores para você escolher, para você gerar o G-Code compatível com o modelo da sua máquina. E todos esses softwares aqui são compatíveis com todos os modelos de routers sem ser do mercado. Então, você vai fazer o seu projeto, vai fazer a programação no software, depois que estiver tudo pronto, simulado, você vai escolher o modelo da sua máquina aqui na lista dos pós-processadores e vai gerar o G-Code automaticamente para a sua máquina. Então, você não precisa se preocupar em como é criado o G-Code, como fazer o G-Code. Lá, antigamente, muitos anos atrás, a gente fazia a programação da máquina digitando linha por linha do G-Code. Imagina o trabalho que era, né? E com o surgimento do software SCAN, hoje em dia, o software SCAN gera o G-Code automaticamente para todos os modelos de máquina, tá? Inclusive, aqui no Clube Master Router, você vai ter acesso a todas essas aulas explicando como fazer a programação para cada percurso, corte, furo, rasgo, entalhes, para você poder gerar o G-Code automaticamente para a sua máquina. Certo, então era isso sobre essa aula de G-Code. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e dessa aula. Grande abraço e nos vemos na próxima aula.